Oi pessoal, vamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer, a recuperar uma terra que estava praticamente perdida. Então nós vamos preparar ela com, aqui dentro eu tenho casca de inhame, casca de batata, borra de café, casca de chuchu, certo? Um pouco de borra de café lá no fundo, entendeu? Vou triturar isso aqui, misturar um pouco aqui, eu tenho casca de ovos, vou colocar junto algumas cascas, não vou colocar tudo para não ficar muito forte. E vou ensinar vocês a como preparar a terra lá fora, tá bom? Então, é coisa simples que você joga fora, né? Casca de verdura você joga fora, borra de café você joga fora. E casca de ovo também, você costuma fazer as coisas em casa e jogar a casca fora. Então, agora em diante você não vai jogar mais fora. Você que planta, tem suas hortaliças, suas plantas, suas rosas do deserto, qualquer tipo de planta, sua horta, sua pimenteira. Então, você vai começar a usar, não vai jogar nada fora mais, tá bom? Vou colocar aqui, ó, no liquidificador. Em casa, é... O liquidificador é um só, porém, tem vários copos. Esse copo aqui é só para fazer adubo. O outro é só para molho de pimenta. E o da patroa lá dentro, já fica lá dentro, eu não posso nem encostar nele. Porque lá onde ela faz os sucos, os bolos dela, não pode conter nada de pimenta. Porque o copo que bate coisa de pimenta, só fica empimentado, não tem jeito. Entendeu? Então, nós vamos triturar isso aqui. Vou colocar aqui umas cascas de ovo também junto. Ó. Vamos triturar. E deve ter mais ou menos uns... Uns quatro ovos. A casca tá bem seca, né, gente? Então, eu vou triturar aqui. Tá laxando assim, ó. Vai virar um pau assim. Ó. Tá bem moidinho. Pode moer mais. Mas é bom deixar assim uns fiapos assim. Grande assim. Mas se ele quiser moer e virar só o pozinho, pode também. Viu? Então, eu vou levá-la para fora e vou mostrar para vocês como fazer. É dessa terra que eu estava falando com vocês. Às vezes você tem um vaso que tinha uma planta, a planta morreu, você foi e largou o vaso para lá. E ficou a terra, tá vendo? E ficou a terra, ó. Aí você vai pegar essa terra desse vaso que estava lá jogado. E vai dissolver ela assim. Se possível, até peneirar. Mas deixa para peneirar depois que o nutriente você vai usar. Essa pimenta aqui, ó. Era um pé de pimenta. Cansei dela. Então, eu vou tirar ela e vou preparar essa terra aqui para vocês verem. Essa junto com aquela outra ali. Viu? Isso aqui, ó. É uma pequena composteira que eu fiz aqui com a garrafa de água mineral. O galão. A terra é o seguinte. Aqui, ó. Uma bacia, né? Arrumei aqui uma bacia. E olha aqui. E esses pedaços de raiz, vocês tiram, tá? Essas raiz aqui, esses trancinhos fiapos assim. Tire, deixa só a terra. Essa terra aqui já era uma terra preparada, né? Já era uma terra com... Com... Com alguns nutrientes, né? Por isso que ela está fina assim, fininha assim. Ok? A do vaso, que estava a pimenta, já tirei a pimenta. Olha como é que ela está compactada. Tá vendo? Por isso que tem que dissolver. Ó. O máximo que vocês puderem. Vou deixar essa outra aqui. Depois eu faço com ela. Vou fazer com essa aqui pra vocês, pro vídeo não ficar muito grande. Né? Vê que essa terra aqui, ela já está um pouco misturada com alguma coisa. Aí. Aqui eu vou acrescentar... Aquilo que eu moí lá dentro. A casca de ovo. Né? A casca de ovo. A casca de ovo misturada com... As casca de verdura, né? Que eu mostrei. Aqui, aquela borra de café que estava também misturada. Tem alguns pedacinhos maiores aqui de casca de verdura. Não tem problema, não tem problema não. Eu vou acrescentar aqui também. Isso aqui, gente. Ó. É farinha de osso. Vocês compram barato. Não é caro. A casa... Três colheres, ó. Não põe muito, porque a farinha de osso, ela é muito forte. Certo? Umas quatro colherzinhas. Pra essa terra toda. E vamos misturar. Tá vendo? Vai ficar uma terra... Nutrida de cálcio, magnésio, fósforo, ferro e potássio. Então, essa terra aqui, a gente... Você pode manter ela úmida com a água da banana. E é fósforo também, cálcio também, e ferro. Então, vai ficar uma terra super... Pra quando vocês for fazer aquela... Aquela mudança dos copinhos, tirar as mudas dos copinhos... E passar pra um vaso maior, pra um copo separado... Aí vocês vão usar essa terra aqui junto... Com a outra terra que vai vir junto com a mudinha. Certo? Aqui nesse galão... Eu sempre deixo... Casca de dez bananas... Curtida na água. Esse aqui já tá com uma semana já, que tá aqui. Então, essa água... Eu jogo nas minhas pimenteiras, nas minhas plantas... De cinco em cinco dias eu tô jogando essa água. Se tiver chovendo... Muito... Não precisa, porque a terra já vai tá encharcada. Né? Então... Aqui, essa água aqui, ó... Eu vou jogar um pouquinho dela aqui. Tá vendo como é que ela já tá escura? E não deixa muito tempo não, pessoal. Porque... Essa água dá um mau cheiro, certo? Então... Se você fizer cinco litros desse aqui... Você joga nas suas plantas... E depois você... Descarta... E coloca outra. Então, essa água que eu joguei aqui, ó... Ela vai ficar... Ela vai ficar aqui. Até ela dissolver... Toda, secar... E misturar com a terra. Então, ela vai ficar aqui. Essa terra já vai ficar... Toda preparada pra receber... Essas mudinhas aqui, ó... Essas mudinhas aqui, ó... Que eu plantei... Já tá com quatro folhinhos, ó... Aqui, ó... Eu plantei três... Nasceu três... Tá vendo? Aqui, ó... Esse aqui é pimentão colorido... Pimenta dedo de moça... Tá vendo? Essas aqui já tá com quatro folhinhos, ó... Semana que vem eu já vou mudar elas. Aí, eu tirando daqui do copinho... Eu já passo pro outro... Pra aquela terra ali... Misturada. Essas aqui já tão maiorzinhas, tá vendo? Essas aqui já tá solitárias... Já foi mudadas... Essas aqui já vai direto pro vaso. Mas já faz... Você já saiu do copinho de quatro... Passou pra um... Já tá bem maiorzinhas as folhinhas, tá vendo? Já vai pros copos... Já vai pros vasos normal. Tá bom, pessoal? Não é difícil, não. É só ter paciência e perseverança. E conversar com elas também com humildade. Pimenta gosta que você conversa com ela. Sabia? Aqui tem mais umas aqui no substrato... Substrato. E já tá vindo também. Tem alguns aqui que já tá chegando. Viu, pessoal? É fácil você ter... A sua pimenteira em casa. De boa. Deixa eu mostrar pra vocês ali... Umas que tá crescendo... Já tá maiorzinha. Olha, essas aqui, ó... Já tão maiorzinha. Essa aqui é uma... Let's go! Já tá até querendo dar florzinha, tá vendo? Olha aqui, essa aqui também já tá maiorzinha. Essa aqui é a minha paixão, né? Que é a Neide. Olha. Que coisa mais linda essa Neide, olha. Olha como é que ele vem aqui. Olha aqui. Essa aqui é... Scorpions. Olha como ela tá bonita também, a muda. Depois eu vou tirar desse vaso aqui e passar pra um vaso maior, aquele de 20 litros. Ali tem mais algumas ali. Tem outras ali nas estufinhas de pote. Olha lá. Cada pote desses são 10 sementes que eu coloco. Aqui tem mais umas aqui na Cali. Que tá vindo aí, ó. É Morupi e Carolina. Outros ali na forma de bolo também. Viu, pessoal? É coisa fácil demais. É só ter paciência e gostar. Entrou no seu sangue, já era. Me despeço aqui com a Neide. E me ajuda aí. Dê um like aí. Viu? Faça esse adubo aí que você... Que vai ser muito bom. Viu, pessoal? Muito obrigado.